Vamos falar do Curitiba que joga amanhã pela Série B e contra mais um adversário duro, que é o Atlético Goianiense, também aí uns favoritos para o acesso. Verdade, o Coxa quer aproveitar esse embalo da ótima vitória contra a Ponte Preta. O embalo de mais de 30 mil pessoas, vitória com show de Rodrigão e homenagens ao ídolo Dirceu Krieger. A estreia do Curitiba na Série B foi especial e o desafio desse time agora é manter o ritmo na sequência do campeonato. Tinha muito tempo que a gente não via essa atmosfera que a gente viu na segunda-feira, né? Os jogadores até compraram ideia, viram que estão jogando um time grande, uma torcida grande. Espero que isso possa repetir, essa atmosfera possa se repetir. O jogo com a Ponte Preta também foi especial para o meia Thiago Lopes. Após problemas de lesões, empréstimos e improvisações nas últimas temporadas, ele fez apenas o segundo jogo no ano como titular. Eu acho que o jogador precisa de uma sequência, né? Assim, lógico que a gente quer dar resposta no primeiro jogo, mas às vezes não acontece. O futebol às vezes acontece para um mais rápido, para outros não é. Por várias séries de fatores, pode ser por lesões, pode ser que opção do treinador. Outra novidade no meio de campo, frente à ponte, foi o garoto Luiz Henrique. Amanhã, dia do jogo com o Atlético Goianiense, o Luizinho, como é chamado no clube, completa 20 anos. Diante da Ponte Preta, o Luiz Henrique teve a primeira oportunidade como titular, sob comando do técnico Humberto Lozer. Mas ele já é um velho conhecido aqui no clube. Desde as categorias de base, tem 12 anos de casa. E para virar um jogador do coxa, foi aprovado por alguém muito especial. Entre as inúmeras funções que exerceu no coxa, o Dirceu Krieger foi coordenador da base. Quando o Luiz Henrique tinha 8 anos, foi o Flecha Loira quem deu o aval para o menino entrar no clube. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá na sala deles com 8 anos e ainda ele me chamou de Flecha Loira. Eu nem sabia disso ainda, daí depois que eu soube a história dele, infelizmente aconteceu isso com ele. Mas a homenagem que todo mundo fez foi linda. Quase saiu um golaço olímpico do Luiz Henrique na segunda-feira. Mas como deve ter presença constante nos jogos durante a campanha, o Prata da Casa Alviverde tem tempo de sobra para seguir honrando a indicação do Flecha Loira. Boa sorte para o Luizinho.